O número de casos está aumentando a cada semana e já são mais de 100 moradores com o resultado positivo da doença. Em apenas uma semana foram registrados 40 novos casos positivos de dengue em Três Lagoas. Mas esse número pode ser ainda maior, porque mais de 300 pessoas ainda aguardam o resultado de exames laboratoriais. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde e demonstram que se nada for feito, a cidade poderá caminhar para uma nova epidemia de dengue. Para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, os agentes de endemias estão realizando bloqueio químico no entorno de todas as casas que registraram casos de dengue. O inseticida é aplicado em um raio de 300 metros como medida para evitar que apareçam novos casos da doença. Neste fim de semana, uma equipe do setor de endemias fez o bloqueio químico em um condomínio fechado. No local, pelo menos três moradores foram diagnosticados com dengue. Outros bairros próximos também receberam a aplicação do inseticida como medida de prevenção e para evitar novos criadouros do mosquito. De acordo com um relatório do setor da saúde, foram registrados 524 casos suspeitos de dengue. Desse total, 114 moradores foram confirmados com a doença. Deste número também, 101 resultados deram negativo para dengue. E 309 pessoas ainda aguardam o resultado de exames laboratoriais. A saúde aponta também nove bairros que apresentaram mais casos de dengue. Na lista estão bairro Interlagos, bairro Novo Oeste, Parque São Carlos, Vila Nova, Santa Luzia, Santos Dumont, Nossa Senhora Aparecida, Paranapongá e Santa Rita. O município está reforçando as ações de combate ao mosquito Aedes, mas o grande problema ainda está na falta de conscientização. A limpeza dos seus quintais, principalmente onde acumula água, aqueles depósitos de água que ele tem permanente no quintal, o bebedor do animal, uma caixa no chão, um tambor para acumular água, os ralinhos que ficam no fundo dos quintais para escoamento da água. Precisa estar atento a todos esses locais, porque no último levantamento agora, mais de 85% dos focos foram encontrados dentro das residências, nos quintais das residências. Então a preocupação é essa manutenção, essa limpeza dos quintais. Essa bióloga e sanitarista explica que o trabalho de aplicação de inseticida é importante para os moradores. Por isso, todos devem estar atentos no momento em que os agentes realizam o trabalho de prevenção. Cabe reforçar que a borrifação, além da borrifação, é importante a eliminação do possível foco gerador. O inseticida, ele permanece no ambiente por duas horas apenas. Então ele vai matar aquele, eliminar aqueles mosquitos que estão voando no momento. Mas se tiver o foco gerador, água parada, aquelas larvas, aqueles ovos que estavam ali vão gerar novos mosquitos e o ciclo continua.